E aí, beleza? No meio de um congestionamento, Emile e seu pai, François, estão discutindo por que ele não queria vir com François. Ele também ficava alimentando seu cachorro, o simpático Alberto, com besteiras. Porém, Emile se cansa das falas de seu pai e sai do carro, e François vai atrás dele. Nesse momento, eles notam uma ambulância balançando, enquanto algo grita dentro e as janelas se quebram. François imediatamente arrasta Emile para se esconderem, quando as portas da ambulância são abertas com força por uma criatura meio homem, meio pássaro, pousando em cima de um carro. Os oficiais de segurança correm para recapturar o mutante que luta e grita com eles, assustando todos na estrada. O mutante então consegue jogar os oficiais longe e depois fugir, e apesar do susto, esse tipo de mutantes são comuns na sociedade. Algum tempo depois, Emile e François chegam ao hospital para ver o médico que está tratando Lana, a mãe de Emile, que também está se transformando em um animal. Acontece que nos últimos dois anos, muitas pessoas por todo o mundo começaram a se transformar repentinamente em formas mais animalísticas. E a maioria das vezes, elas se tornaram muito violentas por causa dos instintos. As autoridades estão fazendo o melhor que podem para capturá-los e mantê-los em instituições especializadas, onde os mutantes são mantidos calmos com sedativos, enquanto são estudados na esperança de encontrar uma cura. A maioria das pessoas tem medo dos mutantes e quer que eles fiquem trancados. Emile não quer ver sua mãe porque ficou desconfiado desde que ela o atacou e arranhou seu rosto. Mas François insiste que ela ainda é sua família. A médica explica que um novo e mais avançado centro de tratamento mutante abriu no sul e Lana deveria ser transferida para lá. E vendo uma oportunidade, François aceita rapidamente. E ele quer se mudar para lá com Emile para que possam começar uma nova vida. Quando entram no quarto de Lana, Emile nota todos os arranhões nas paredes e não se aproxima muito. François tenta falar com ela acreditando que isso ajudará, mas Emile acha que ela não pode entender nada do que eles dizem. Algumas semanas depois, Emile e François e o simpático Alberto se mudam para a nova casa, perto da floresta. Logo Emile começa a ir para a escola e a professora o apresenta à classe. Nina faz algumas perguntas inconvenientes e Emile decide mentir e diz que sua mãe está morta e depois explica que sua cicatriz foi causada por um acidente. Mais tarde naquela noite, uma grande tempestade atinge a cidade. A energia acaba e Emile é acordado pelo barulho do vento. Ele vai verificar a janela e se assusta com uma criatura olhando para dentro da casa. Mas assim que François traz a energia de volta, a criatura some. No dia seguinte, eles recebem uma chamada de emergência e vão até o lago local, onde a polícia e os bombeiros fecharam a área. Acontece que a tempestade fez com que uma ambulância saísse da estrada e caísse no lago. E quando vem um policial recuperando o corpo de uma criatura, François teme o pior. Essa era a ambulância que estava transportando todos os mutantes para o novo centro e agora metade deles está morta enquanto os outros escaparam. A polícia tenta segurar François desesperado, mas a oficial julha o tranquiliza, dizendo que eles não encontraram corpo de Lana no lago. Então ela deve estar em algum lugar na floresta. Quando retornam para casa, François começa a pendurar algumas de suas roupas nas árvores ao redor da casa, esperando que o cheiro guie Lana até eles. No dia seguinte, durante a aula, o professor de educação física manda a classe jogar cabo de guerra. Toda a equipe de Elmil imediatamente cai no chão, exceto ele. Surpreendentemente, ele é capaz de puxar sozinho tempo suficiente para que seus colegas de equipe se juntem a ele novamente e vençam a partida. Depois todos ficam impressionados com a força de Emil e o convidam para uma festa. No entanto, Emil está muito preocupado com seus dedos e corre de volta para casa e usa uma pinça para puxar algo debaixo de suas unhas enquanto grita de dor. Ele fica assustado ao descobrir algumas pequenas garras, significando que ele também está começando a se transformar lentamente. Então ele verifica suas costas no espelho e parece que o formato de sua coluna também está mudando. Furioso, ele joga as coisas ao redor do banheiro e entra na banheira com muita vergonha. Porém, Alberto também entra para confortá-lo. Enquanto isso, François vai até o correio e esbarra em Júlia, que informa que eles não estão mais procurando as criaturas porque o governo prometeu enviar o exército. De repente, eles ouvem alguns gritos porque os clientes viram um mutante. Júlia ordena que sua equipe evacue o shopping, mas François procura pelo mutante para verificar se é lana. A criatura acaba sendo um mutante lula que só queria um pouco de peixe para comer. E quando percebe que foi encontrada, ela joga uma caixa de camarão neles e foge. Ela continua jogando a comida aleatória em Júlia enquanto é perseguida e, na sequência, Júlia pula nela para capturá-la. François olha debaixo de uma mesa e encontra outro mutante cheio de escamas apavorado, mas decide não contar aos policiais. Na manhã seguinte, Emil não conta nada ao seu pai e diz que vai a uma festa na sexta-feira. Emil vai à festa e se diverte muito. Depois, seus colegas de classe admiram as espadas trazidas por um rapaz que fará uma apresentação. De repente, o álcool faz Emil se sentir mal e ele cai da cadeira e Nina lhe dá um remédio. Emil não consegue evitar de lamber a mão dela para pegá-lo, fazendo com que os outros achem que isso é um pouco pervertido. Envergonhado, Emil foge para a floresta, ouvindo os ruídos feitos pelos outros mutantes e, na manhã seguinte, Emil acorda perto do lago, quando ouve o barulho feito por um barco a motor passando. Ele encontra sangue em sua boca e imediatamente cospe antes de sair e ele volta para casa. Entra em silêncio e corre para o banheiro, onde vomita uma pena, o que o faz perceber que comeu um pássaro na noite anterior. Depois disso, François e Emil ignoram as barreiras deixadas pela polícia e vão à floresta procurar por Lana. Emil pergunta ao pai como ele se sentiu quando ela começou a se transformar e François explica que nunca teve medo. Ainda era sua esposa, apenas um pouco diferente. Quando a noite cai, eles continuam a busca no carro, gritando pelas janelas, enquanto tocam a música favorita de Lana no volume máximo. Eles acabam passando a noite no carro e, pela manhã, Emil percebe que suas unhas estão mudando novamente. De repente, Alberto foge e Emil o segue. Porém, Alberto foi atrás do cheiro dos mutantes e, por perto, está a criança camaleão em uma árvore. Nesse momento, o homem pássaro ataca Emil no chão e começa a bater nele com suas asas, enquanto suas garras ferem seu ombro, o fazendo sangrar. No entanto, o mutante congela quando olha nos olhos de Emil, percebendo que ele também é um mutante. Os gritos de Emil fazem com que François corra até o filho, pegando-o pelo braço, enquanto pede ao homem pássaro que se afaste. Eles voltam ao carro e François anuncia que eles vão para o hospital. Mas Emil recusa, pois eles descobririam a verdade e a discussão faz com que ele quase bata em um cavalo. Mas François para o carro a tempo e eles percebem que chegaram perto de um estábulo. A polícia está por perto e Julia explica que um mutante atacou os cavalos, então François aproveita a chance para pedir um favor. Um enfermeiro do exército acaba dando os pontos que Emil precisa, acreditando na história de que Alberto mordeu seu ombro. Mais tarde, em casa, Emil remove alguns pontos e começa a lamber sua ferida que goteja, como animais fazem quando se machucam. Algum tempo depois, durante a aula de laboratório, Emil percebe que Nina tem um colar com uma pena, parecida com aquela que ele vomitou e se assusta. Mas Nina imediatamente o confronta sobre isso e depois ele não consegue se concentrar porque está distraído pelos furões chiando em uma gaiola. Eventualmente, ele estoura e grita com eles, mandando-os calar a boca. Depois da aula, Emil tem dificuldades para andar de bicicleta, por causa das mudanças em seu corpo. E Nina faz o melhor para ser solidária, até o convidando para ir para sua casa para mostrar os seus instrumentos musicais. Enquanto prepara um lanche, Emil abre a geladeira e encontra um pássaro morto. Então Nina explica que encontrou na porta de sua casa depois da festa e pegou sua pena para o colar. Emil percebe que não comeu o pássaro, apenas deixou para Nina como um presente e ela está guardando porque vai doá-lo como alimento para os mutantes. Emil diz a Nina que ela tem um cheiro bom, apesar dela nem ter tomado banho. Depois, Emil entra no lago e pega um peixe com suas próprias mãos, o que é visto por uma vizinha. Em seguida, ele procura pelo homem pássaro, que está tentando voar e continua caindo no chão repetidamente. Emil deixa o peixe para ele e descobre que seu nome é Fix, pois não consegue se lembrar do seu verdadeiro nome. Vendo as feridas de Fix de suas tentativas de voo fracassado, Emil aponta um lugar seguro que ele possa praticar e leva o homem pássaro até o lago. Depois de Emil remover todos os galhos da água para evitar mais ferimentos, Fix concorda em praticá-la. À noite, Emil tenta voltar para a casa de bicicleta, mas continua caindo, então decide deixá-la na floresta. Enquanto isso, no bar em que François trabalha, ele descobre que o proprietário fez camisetas antimutantes, o que deixa muito desconfortável. Então, ele leva o lixo para fora e ouve alguns barulhos no quintal, quando de repente é agarrado por um mutante leão marinho, que empurra François no chão. Notando que a criatura está acorrentada, François tenta acalmá-la pacificamente, mas há um segundo mutante que foge. Nesse momento, a colega de trabalho empurra a criatura de volta com um remo, revelando que o mutante é parente dela e ela tem escondido no trabalho e tenta acalmá-lo apenas conversando. Ela e François também tentam guiar a criatura de volta para o esconderijo, mas o mutante se desespera e corre para a frente do bar, fazendo com que todos corram em pânico. Acreditando que a outra criatura possa ser Lana, François corre para a floresta e encontra sua esposa, porém na forma completa de um urso, que faz um barulho para ele e depois vai embora para dentro da floresta. Assim, ao voltar para o bar, Júlia diz a François que o exército está intensificando as buscas. Mais tarde, durante o almoço na escola, Emile sente algo em sua boca e de repente cospe um dente. Os outros ficam enojados, então ele finge que era apenas um dente de leite. À tarde, ele visita Fix, que continua caindo na água repetidamente enquanto tenta aprender a voar. Quando Fix faz uma pausa, Emile olha suas feridas e remove o curativo do seu rosto, descobrindo que os médicos fizeram uma cirurgia horrível para remover o bico que estava crescendo. À noite, Júlia vai com François para a floresta ajudá-lo a procurar por Lana e eles têm que se esconder toda vez que vê um carro da polícia passar. No final, eles não encontram nenhuma criatura, mas François fica surpreso ao encontrar a bicicleta de Emile. Quando ele volta para casa, François descobre que o ralo da pia do banheiro está entupido, então ele remove o cano para esvaziá-lo. Dentro, ele encontra muitos cabelos e algumas garras, o que finalmente o faz perceber que Emile também está mudando. Quando Emile também chega em casa, François mostra as garras e a bicicleta, mas Emile nega tudo. François trancou a casa e se recusa a deixá-lo entrar até que ele confesse, então Emile tenta fugir. François corre atrás dele e o derruba no chão, abraçando Emile firmemente enquanto tem uma crise. Na manhã seguinte, Emile come diretamente do prato em vez de usar um garfo, mas François continua o apoiando. Ele também compartilha alguns dos remédios de Lana para que Emile possa controlar seus impulsos enquanto está na aula. Então François verifica a boca de Emile e confirma que os seus caninos estão na parte de trás por enquanto. Então para que os outros não vejam, é só ele não ficar abrindo a boca. Ele lembra seu filho de cortar as unhas todos os dias e colocar algodão em seus ouvidos e depois cobrir com o cabelo. Desta forma, sua audição aprimorada não será sobrecarregada por ruídos. Por último, François mostra a Emile como usar um creme depilatório em seu corpo. E mais tarde, naquele dia, Emile conversa com Nina ao telefone enquanto caminha fora de casa. Ele pede a Nina para gritar e quando ela faz, ele fica feliz ao descobrir que pode ouvi-la de lá. No dia seguinte, Emile visita Fix e descobre que ele não consegue mais falar, só apenas fazer alguns sons de pássaro. Depois que Emile o abraça, Fix sobe em uma árvore e então pula, revelando que finalmente consegue voar. E além de desfrutar o momento, fica muito feliz com isso. Em seguida, Emile vai ao festival onde seu pai está trabalhando. François fica furioso ao vê-lo porque Emile deveria estar se escondendo. E uma discussão começa, pois ele quer cortar suas garras, mas isso rapidamente se escala para uma agressão. E Emile rosna enquanto morde o ombro do pai, até que François o ameaça com uma tesoura. Chateado e confuso com toda a situação, Emile se afasta de seu pai e esbarra em Nina na festa, que o convida para dar um passeio pelos campos de milho. Os adolescentes acabam se beijando e as coisas esquentam, então eles se deitam. Quando Emile tira a camisa, Nina descobre os pelos na sua coluna, mas ela diz que já sabia disso e continua se envolvendo mesmo assim. Então eles retornam ao festival e Emile vai ao banheiro, onde é encurralado por um colega de classe que viu ele com Nina no campo. O rapaz tem um alarme de cães que só animais conseguem ouvir, o que imediatamente machuca os ouvidos de Emile. Assustado, Emile ataca o garoto, deixando suas marcas de arranhão no rosto dele. Então imediatamente corre para se esconder no campo, enquanto o garoto alerta todos os locais, fazendo com que eles peguem suas armas e chamem a polícia. Emile se esconde no milharal, mas logo um cachorro o encontra, mas Emile o espanta com um rosnado mais forte. Vendo o cachorro correr, dois homens atiram na direção e o alarme começa a soar. Emile corre o mais rápido que pode, enquanto um bando de pessoas o persegue. E quando um homem está prestes a atirar nele, Fix voa e empurra o homem para longe, matando-o com suas garras. Então Fix voa para a floresta para que Emile possa segui-lo. Um carro da polícia também segue eles e Emile atravessa o lago para detê-los, mas os homens, frustrados, atiram do outro lado da água e acertam Fix. Emile imediatamente corre para o lado do seu amigo e chora, enquanto Fix morre em seus braços. Minutos depois, François e os caçadores encontram o corpo de Fix, mas Emile não está à vista. E enquanto isso, na cidade, um grande mutante se esgueira pelas ruas, enquanto os caminhões do exército seguem em direção à floresta. No dia seguinte, Emile permanece escondido na floresta, comendo fruta que encontra. E à noite, ele sobe em uma árvore e se junta ao couro de criaturas noturnas com seu próprio uivo. Na noite seguinte, uma tempestade atinge a área, então Emile se esconde dentro de uma caverna. Ele se assusta quando é abordado por um urso, mas fica emocionado ao perceber que é sua própria mãe. Eles encostam as testas juntos para reconhecer o amor um pelo outro, e então Lana sai, querendo que seu filho a siga. Emile faz isso e descobre que há dezenas de mutantes vivendo juntos em harmonia, incluindo aqueles que estão em processo de transformação com aqueles que já são animais. e vê a menina camaleão que tinha desaparecido. Naquele momento, vê sinalizadores sendo disparados, pois o exército seguiu Emile. Eles estão em maiores números e os mutantes tentam correr e se esconder, mas os soldados estão usando o som agudo para afugentar as criaturas. Então, os animais não conseguem fazer nada, além de cair no chão de dor e serem capturados. Emile é levado para a delegacia e a única que escapa é a menina camaleão, que usa camuflagem para se esconder no tronco de uma árvore. Mais tarde, na delegacia, François ajuda Emile a declarar que ele estava bêbado e acabou na floresta por engano. No entanto, quando Emile tem que assinar os papéis de liberação, sua mão não consegue pegar a caneta e rasga a folha. Quando o policial lhe dá uma nova, Emile não consegue evitar de rosnar para ele. Então, François imediatamente empurra o policial para derrubá-lo, antes que ele possa acionar o alarme. O oficial bate a cabeça da Esmaia, enquanto François cela o documento ele mesmo, então rapidamente o mostra para a recepcionista e sai com sucesso com Emile. Depois, eles entram no carro para deixar a cidade e logo a polícia começa a persegui-los. Mas François promete a Emile que ele não irá para nenhuma instituição e dirige o mais rápido possível, passando por uma cerca para alcançar a floresta. Então, François diz ao seu filho para correr e se libertar da floresta, deixando ele bastante emocionado. Assim, Emile faz isso enquanto o Iva de Felicidade irá terminar sua transformação agora na mata. Terminando assim, The Animal Kingdom, filme de fantasia e drama de 2023. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu a nós! O Solucionando Filmes. O Solucionando Filmes. O Solucionando Filmes. O Solucionando Filmes. O Solucionando Filmes.